Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Programação para a Internet do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu sou o professor Gilmar Vassolé e vou ajudar você a entrar nesse maravilhoso mundo de programação para a internet. Mas antes de falar do curso, deixa eu falar um pouco mais sobre mim. Sou professor do IFES desde 2006 e trabalho em diversas áreas, principalmente nas áreas que envolvem redes de computadores. Minha formação básica é Engenharia de Computação e atualmente estou na fase final do meu doutorado, em que venho pesquisando sobre redes para data center, redes ópticas e virtualização de máquinas e serviços. Acredito que todos vocês vão gostar muito dessa disciplina, pois ela está sendo proposta de forma a apresentar na teoria e na prática como desenvolver um site para internet que seja dinâmico e inteligente. Formalmente essa disciplina tem como objetivos desenvolver programas utilizando linguagens voltadas para a internet, aplicar linguagens e ambientes de programação no desenvolvimento de sites, identificar as tecnologias web a que melhor se adapta à solução do problema, identificar e escolher a melhor linguagem para a solução de problemas, conhecer e utilizar vários ambientes de desenvolvimento de sites e criar e executar programas para a internet. Para atingir esses objetivos, a disciplina irá propor um trabalho dividido em três partes, que tenha como objetivo a criação de um sistema para reserva em hotéis. A avaliação dessa disciplina irá seguir o seguinte critério de pontuação. 30% da nota na primeira prova presencial, 30% na segunda prova presencial, 40% da nota final será distribuída em pequenas tarefas para fixar o aprendizado na parte teórica e três trabalhos que visam a construção do site para reservas em hotel. Você será aprovado diretamente caso sua média seja maior ou igual a 60. Caso contrário, você deverá realizar a prova final. A bibliografia utilizada estará sendo apresentada no ambiente online da disciplina. Porém, como essa é uma área na qual surgem muitas coisas novas, é sempre importante estar verificando outros materiais disponíveis na internet. Como a construção do conhecimento nessa disciplina será realizada de forma incremental, temos que acompanhar o cronograma proposto e estar sempre atento aos prazos. Assim, para que a disciplina transcorra de forma tranquila, é muito importante que cada etapa seja feita no prazo correto. Dessa forma você conseguirá completar a disciplina com êxito. Por fim, gostaria de lembrar-lhe que a sua dedicação é fundamental para o êxito nessa disciplina e no curso. Seja assíduo com suas atividades e organize seu tempo de forma a antecipar os exercícios. Isso vai tornar o aprendizado muito mais interessante. Quero finalizar desejando-lhe um bom estudo.